Onde fica o banheiro? Vem aqui. Vem aqui. Você também. Você também. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Esta manhã. Esta manhã. Eu lamento. Eu lamento. Você gostou disso? Você gostou disso? O que há para beber? O que há para beber? O que há para comer? O que há para comer? O que você fez hoje? O que você fez hoje? O que você fez hoje?